Vamos convidar agora para falar para a gente a doutora Gisele Bortolini, que vai falar a respeito das ações do Ministério da Saúde no combate à obesidade, da prevenção ao tratamento. Ela é graduada em nutrição pela Universidade do Vale do Rio de Sinos, mestre em ciências médicas pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, especialização em gestão de políticas de alimentação e nutrição pela Fiocruz. Hoje representa aqui o Ministério da Saúde. Doutora Gisele, por favor. Olá, boa tarde a todas, todos que estamos assistindo. Agradeço ao convite e à organização desse debate e todos que me antecederam na contribuição do debate de algo que, de fato, é muito emergente no Brasil, quando a gente fala que mais de 60% dos brasileiros têm excesso de peso. Então, eu sou Gisele, sou servidora do Ministério da Saúde, sou nutricionista de formação, trabalho aqui no Ministério da Saúde tem 15 anos, vou falar um pouquinho para vocês sobre as ações que nós temos desenvolvidos, avanços e os muitos desafios, né? Muitos deles já pontuados de forma muito precisa aqui pelos meus antecessores. Bom, então, primeiro acho que é colocar, né, que a gente reconhece que a obesidade, ela é uma doença, né? A obesidade tem SID, e isso precisa ser considerado pelas equipes de saúde. E outro ponto importante também, né, que eu acompanho aqui os debates, e é algo que a gente vem discutindo muito, é que quando eu falo de diabetes, do diabético, do hipertenso, 70% deles têm excesso de peso. Então, a discussão da obesidade e do excesso de peso, ela precisa acontecer junto, né, e de forma mais intensa, né, na questão da diabetes e da hipertensão também. Porque a maioria dos indivíduos que têm hipertensão e diabetes têm excesso de peso. Nem todos que têm excesso de peso têm diabetes e hipertensão, mas grande parte tem, e grande parte pode vir a se tornar, né, diabético e hipertenso. Então, de fazer do quanto também esse componente, ele é importante, né, no debate de outras doenças crônicas. Aí, pontuar, né, como bem colocado aqui, que nós reconhecemos enquanto Ministério da Saúde, né, a inatividade física e o alto consumo de ultraprocessados, como os principais determinantes da obesidade. No entanto, nós reconhecemos que não é só uma questão individual, e onde nós todos estamos inseridos, ou seja, os ambientes onde nós estamos inseridos, acabam determinando no meu nível de atividade física e nos alimentos que eu consumo. Então, uma série de políticas públicas que extrapolam o setor saúde acabam contribuindo com a prevenção ou com o agravamento da situação. Então, nós precisamos também, né, de políticas públicas que pensem os ambientes, né, e entender que a obesidade não é uma questão só individual, né. Os indivíduos que aumentam o seu consumo de ultraprocessados tem uma série de fatores que contribuem com isso, né. A ausência de renda, não tem frutas e verduras próximo das casas, só vende ultraprocessados, é mais barato, é vinculado na propaganda. Então, tem uma série de fatores que acabam interferindo nas escolhas, né, e que os indivíduos acabam escolhendo. Então, atuar nesses determinantes que possam apoiar que as pessoas tenham umas escolhas mais saudáveis, tanto para alimentação quanto para atividade física é importante. Então, considerando isso, né, nós trabalhamos em duas frentes. Uma, né, enquanto eu estou falando para vocês de uma coordenação de alimentação e nutrição que fica dentro da atenção primária à saúde. Então, hoje no Brasil nós temos mais de 40 mil equipes de atenção primária. Então, nós temos como papel organizar toda essa rede de cuidados. E aí, uma das condições mais prevalentes, né, eu sempre falo que a cada 10 pessoas que entram em uma unidade básica de saúde adultas, 6 têm excesso de peso. Então, a abordagem da questão do excesso de peso precisa ser uma prioridade dessas 40 mil equipes de saúde da família. Então, nós trabalhamos com duas frentes. Por quê? Uma é, né, de organizar e tentar fazer com o nosso SUS, a cada dia, tem que qualificar ainda mais as ações que são ofertadas. porque hoje nós já temos, né, 30% das mulheres adultas com obesidade e 60% dos adultos com excesso de peso. Então, esses indivíduos precisam ser acolhidos pelo sistema de saúde. E aí, a outra frente, que eu vou detalhar um pouco mais hoje para dar sequência ao debate que a gente teve aqui no ano passado, é o olhar para o ambiente, que é uma novação que a gente vai lançar. Está agendado, em princípio, para 10 de agosto. Isso já foi pactuado na CIT, ou seja, já foi pactuado com os gestores estaduais e municipais, que é uma ação para tentar fomentar cidades mais saudáveis. Então, atuando nas duas frentes. Uma, tentando fazer com que o SUS oferte cuidados, mais cuidados para os indivíduos, desde a atenção primária até a bariátrica, muito bem pontuado aqui na necessidade de ampliação desse serviço. Assim como induzir que os prefeitos de um pool de cidades, que nós vamos começar, com aproximadamente mil cidades, olhem para a cidade como um espaço que possa vir a apoiar essas crianças, porque a ideia é trabalhar a obesidade infantil, e suas famílias para que essas crianças possam ter a opção ou possam ter mais apoio, tanto para a prática de atividade física como para a alimentação saudável. Então, além disso, eu queria colocar que a obesidade é um compromisso do Ministério da Saúde. O Plano Nacional de Saúde vigente se compromete com a obesidade, reconhece a obesidade como um dos problemas mais prevalentes. No âmbito, nós ainda estamos no âmbito da década de ação da nutrição, que é 2016 a 2025, o Brasil foi o primeiro país a assumir esse compromisso de tentar deter a obesidade. Nós também temos o Plano de Crônicas vigente, o Plano Futuro, que assume esse compromisso do Ministério da Saúde, além de acordos no Mercosul e uma série de outros acordos. E aí, reconhecendo que a alimentação é um dos fatores, recentemente também nós assinamos um acordo no Mercosul, ou seja, todos os ministros da saúde se comprometeram a proteger as dietas tradicionais, a alimentação tradicional. Por quê? Porque nós sabemos que o consumo do arroz, do feijão, da alimentação que é mais in natura, que é produzida no Brasil, que é a nossa alimentação, que é a nossa dieta, ela é um padrão de alimentação que protege de uma série de doenças. Então, hoje no Brasil, ainda 50% do que nós comemos vem de alimentos in natura e minimamente processados, mas a participação dos ultraprocessados vem aumentando. Então, enquanto formulador de políticas públicas, nós temos o grande papel de tentar frear esse aumento e proteger essa alimentação que é mais saudável. Bom, aí, falando um pouco das frentes, tem uma série de pesquisas que vocês acompanham que o Ministério da Saúde financia, então, uma linha muito forte do Ministério da Saúde são o financiamento que nos permite conhecer como é que estão as situações, a situação tanto de obesidade quanto excesso de peso. Recentemente, também, nós estamos financiando uma série de editais para nos ajudar a identificar estratégias mais efetivas, então, nós estamos sempre na busca da identificação de quais são as estratégias mais efetivas, em nível nacional, para que elas possam vir a ser incorporadas no sistema único de saúde ou em outros setores. E aí, no contexto da COVID, muito bem pontuado aqui, nós realizamos duas ações, que uma foi publicar uma portaria, que é conversar com mais de 500, 5.570 municípios, dizendo, olha, a obesidade, a diabetes e a hipertensão aumentam o risco de morbo e mortalidade, quando os indivíduos estão cometidos com COVID, e a gente está induzindo, ao longo desse ano todo, que esses gestores intensifiquem suas ações na atenção primária para os indivíduos com diabetes, hipertensão e obesidade. Nós fizemos monitoramento e realmente o número de atendimentos vem aumentando. E mais recentemente também, preocupados, não só com a obesidade infantil, mas também com a desnutrição, nós repassamos 345 milhões, então, somando essas duas portarias, dá mais de meio milhão, mais de 500 mil milhões de reais, investidos, né, repassados para os municípios, para que os municípios possam intensificar as ações. Então, sinalizando, né, a Ministra da Saúde sinalizando a prioridade disso em nível local. Além disso, né, o protocolo de obesidade, que traz as condutas para o manejo da obesidade, que foram incorporadas no processo da Conitec, que tem custo-efetividade para o SUS, e uma série de outros cursos que estão disponíveis. E aí, entrando mais especificamente na questão do Proteja, então, essas duas ações, né, foi um investimento muito grande, um recurso montante de recurso considerável, né, no histórico da política de alimentação e nutrição, é um volume de fato considerável, né, repassado aos gestores municipais, sinalizando a necessidade deles olharem para essa condição. E aí, no âmbito dos ambientes, a ação que eu vou falar um pouquinho para vocês antes de finalizar a minha fala é do Proteja e da necessidade da gente olhar para os ambientes onde todos nós estamos inseridos. Então, tem uma série já de evidências que são muito claras em quais são as estratégias mais efetivas em termos de ambientes, né, tem uma publicação da OCDE, tem uma publicação do Banco Mundial, tem uma preocupação econômica, né, não só uma preocupação de saúde, a OMS, uma série de evidências. Então, nós reunimos essas possíveis intervenções que podem ser feitas em âmbito de cidade. São aproximadamente 20 ações essenciais e mais 80 ações complementares, que a ideia é induzir que esses prefeitos que venham aderir, né, vão ser mais de mil municípios que vão poder participar ao longo de três anos. Por que três anos? Porque não são ações que são feitas de forma muito rápida. Por exemplo, uma ação que tem lá, instituir uma lei municipal que feche a rua A, B, C e D, para que as famílias possam praticar atividade física no fim de semana. Instituir que o restaurante oferte água gratuita. Então, tem uma série de ações, né, organizar a cantina da escola para que a cantina seja mais saudável. Então, é um rol muito grande de ações para além do setor saúde. Então, a ideia é que o setor saúde se organize localmente com os outros setores, incluindo a agricultura, né, tem feira, não tem feira no meu município. Eu posso tentar organizar mais feiras nesse município? Que preços os alimentos estão sendo vendidos aqui nesse município? Eles são produzidos aqui? Tem como a gente criar mecanismos de que as famílias em bairros mais vulneráveis possam comprar direto da agricultura familiar a um preço mais acessível? Então, é um rol de aproximadamente 100 ações que nós vamos induzir que os municípios olhem para a cidade e aí olhem para todos os componentes do sistema alimentar. desde a produção até o consumo, né? Porque o guia alimentar eles tratam as recomendações que vão incidir no consumo. Mas para todos nós colocarmos as recomendações do guia em prática nós precisamos de uma série de outras políticas públicas que nos apoiem. Porque tem uma série de obstáculos, né? Por exemplo, né, os obstáculos reconhecidos. O custo, a publicidade, o acesso. Então, esses obstáculos precisam ser trabalhados. Então, a nossa ideia é nessa nova ação que chama Proteja que vai ser lançado junto com uma campanha uma nova campanha de obesidade infantil do Ministério da Saúde com um curso com um instrutivo para manejo da obesidade no SUS, né? Até hoje o Ministério da Saúde não tem um manual de como é que eu faço o manejo o cuidado da obesidade infantil um painel também de monitoramento da obesidade infantil no Brasil e uma Câmara Técnica para discutir a obesidade infantil no Brasil. Tudo isso vai ser lançado nesses próximos meses para intensificar, então, as ações de prevenção e controle da obesidade. Com isso, né, eu vou finalizando minha fala eu acho que pontuar que na verdade os desafios são muitos, né? Porque a obesidade ela continua aumentando a gente tenta sempre assumir como meta deter a obesidade alguns anos, né, pelo digital até então a gente conseguia ver que estava mais estabilizado mas voltou a subir a pesquisa nacional de saúde mostrou uma prevalência muito mais alta e na verdade os dados que nós temos da atenção primária, né no dia a dia aqui a gente usa os dados da atenção primária são mais de 30 milhões de brasileiros avaliados que mostram que as prevalências são muito próximas da PNS, né de 60% dos brasileiros com excesso de peso então a solução da obesidade ela exige uma organização não só do setor saúde mas uma organização do setor saúde e articulação com uma série de outros setores que de alguma forma possam permitir, né que todos nós brasileiros possamos colocar em prática as recomendações de uma alimentação saudável e as recomendações de uma atividade física muito obrigada muito obrigado Gisele muito obrigado Gisele Obrigado.